O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que o suspeito do ataque a duas escolas nesta sexta-feira é um adolescente. Pelo menos três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. O caso ocorreu em Aracruz. Os equipes trabalharam, nossas forças policiais, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, trabalharam e alcançaram o êxito de encontrar o autor. O autor foi aluno dessa escola, o menor de 16 anos. Com o rosto coberto, vestindo roupas camufladas e com uma suástica nazista, o jovem entrou na escola estadual Primo Biti, da qual foi transferido em junho. Depois de arrombar o portão traseiro, foi até a sala dos professores e atirou matando duas pessoas. Em seguida, foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, uma escola privada, onde assassinou uma adolescente. Mas houve um planejamento de ataque, houve um arrombamento dessa escola. Houve o uso de armas, de duas armas. Uma arma aqui, uma pistola e um revólver. O adolescente foi preso. Três professores e um aluno, cuja idade não foi revelada, permanecem em estado grave, segundo as autoridades.